Visionário. Hoje em dia, o Surf Salvo hoje está em todas as escolas de surf no Brasil. Todas as escolas de surf estão falando de prevenção, estão filiadas a Sobrasa, estão com esse suporte técnico. Então a gente tem o Surf Salvo, temos o Município Resiliente. O que é o Município Resiliente? O que fazer quando você está na rua e dentro do seu carro e a água chegou na porta? Isso aí também é brabo, né? Que sufoco, né? Você está na rua, a rua começou a encher. Ou você está na sua casa, a casa começou a ruir. Quando abandonar a casa, quando voltar para a sua casa... Mas aí, é o que você está falando aí, onde que acha isso, Sobrasa? www.sobrasa.org Ah, tem o site lá? Entendi. www.sobrasa.org A Defesa Civil Municipal, mandar um abraço para o Araújo. Araújo, foi um trabalho maravilhoso lá, tá? No Município Resiliente. Ali, para quem não conhece a sede, é ali na Visconde de Santa Isabel. Tá? Muito fera. Os caras fazem o trabalho com adolescentes lá, com jovens, né? E está sempre trabalhando nessa área de prevenção. O Rio de Janeiro tem muita chuva, cara. E as pessoas se afogam, acredite nisso. Se afogam nesse ambiente. As pessoas morrem eletrocutadas. O que fazer? Dentro da minha casa. O Rio de Janeiro tem muita chuva. O Rio de Janeiro tem muita chuva. A CIDADE NO BRASIL